Que tal no almoço de hoje, em vez da carne vermelha, do frango ou do peixe, você acompanhar o seu tradicional arroz com feijão com carne de rã? Produtores de São José dos Campos e Garatá fizeram uma parceria com a Embrapa para incentivar a criação, a venda e o consumo da carne de rã. Querem transformar em hábito o que para muitos ainda parece ser exótico. E eu fui conferir agora para mostrar para você. Há seis anos, Luiz é criador de rã em São José dos Campos. A produção vem aumentando. Hoje ele produz 75 mil animais por mês e fornece para vários estados brasileiros. O número que nós produzimos junto com os nossos parceiros está em torno de 6 a 7 toneladas por mês. Nós pretendemos chegar até o meados do ano que vem a 15 toneladas. A carne de rã ainda não é popular por aqui. O quilo custa em média 40 reais. Mas com o crescimento da rã e cultura, a tendência é que o preço caia. E o aproveitamento da carne também deve melhorar. Normalmente a gente serve a coxa da carne de rã, que é a parte nobre. Nós vamos aproveitar a carne do dorso da rã, transformando essa carne em nuggets, em hambúrgueres. As rãs são criadas em piscinas de lonas. Primeiro a equipe faz a colheita da desova, depois coloca o material em estufas climatizadas. Os girinos vão direto para esses tanques, onde só saem depois de 4 dias. Ficam nos lagos de estocagem por mais 3 meses e só então é que são levados para os chamados quítios de metamorfose, quando se transformam em imagos, que são rãs adolescentes. Os nutricionistas afirmam que a carne de rã é rica em aminoácidos, possui baixos níveis de colesterol e se comparada à carne de boi, tem 20% menos de quantidade de gordura. O ex de Rodrigo são chefes de cozinha e há um ano eles criam e pesquisam receitas com esse novo ingrediente. É isso, Rodrigo? Isso, há mais de um ano aí a gente vem pesquisando esse tipo de carne, né, de rã e hoje vocês podem ver alguns tipos de receitas básicas, que é o nuggets, o hambúrguer de carne de rã e a almôndega. Bom, já que a tendência é que essa iguaria chegue a mais consumidores em breve, qual será o gosto de uma rã, hein? O hambúrguer, ela tem um pouco de gosto de frango, aí quando você frita, ela lembra um pouco o bacalhau, então é bem engraçado. Vou pegar esse daqui que é o mais básico, né? Tá bom. É bem leve, né, bem suave o gosto. Lembra um pouco até peixe, né? Lembra, olha, um bolinho de peixe, tá, tá aprovado. Dá pra comer rã. Os clientes desse restaurante em Igaratá também aprovaram a novidade. Geralmente no Happy Hour, nos dias quentes, vem muita gente procurar, tem uma aceitação muito boa. É leve, né, gostosa. Bem levinha. Adorei. Um sabor todo especial, ficou muito bom demais.